E olha só, os golpistas estão cada vez mais ousados aqui na região, viu? E muitos deles têm apostado na internet para fisgar vítimas. Em Arasatuba, até o nome da Prefeitura foi usado por bandidos virtuais que tentaram aplicar golpes com links falsos de boletos do IPTU. O golpe foi descoberto durante uma checagem de rotina no sistema da Prefeitura de Arasatuba. Criminosos pretendiam usar a cobrança do IPTU para chamar a atenção dos contribuintes. O e-mail alegava que a pessoa não estava em dia com o imposto e também indicava um link para gerar um boleto. Além de ter um boleto, se a pessoa pagar, geralmente o dinheiro não vai vir para a Prefeitura, não vai ser baixado o débito dela com o município e fatalmente ela vai ter colocado um e-mail malicioso, falso, dentro do próprio computador dela. Então nós detectamos isso, tiramos fora e alertamos a população que a Prefeitura não faz esse tipo de serviço, de boleto via internet. Assim que descobriu a tentativa de golpe, a Prefeitura de Arasatuba alertou os contribuintes. Mas é preciso prestar bastante atenção, já que existem diversos tipos de armadilhas espalhadas pela internet. As mais comuns estão em sites de compras e os criminosos estão cada vez mais ousados. É que além de tirar dinheiro das vítimas por meio de boletos falsos, eles também tentam invadir computadores em busca de informações pessoais. Além do dinheiro, também a questão da invasão de computador. A pessoa pode retirar fotos, documentos, informações pessoais. Ocorrer também a questão de chantagem, como recentemente o caso da fraude mundial, que atingiu até o Tribunal de Justiça. Quem tem arquivos violados por meio de uma invasão digital deve procurar a polícia. A principal orientação é proteger o computador e evitar clicar em links duvidosos. É necessário sempre que o próprio cidadão também se precavenha e evite expor seus dados a terceiros mal-intencionados. Isso com antivírus. Isso com antivírus, evitando acessar computadores em locais públicos. Inclusive carregar celulares em locais públicos é um risco. Hoje em dia é programas que coletam dados, redes de Wi-Fi e evitar sites de reputação duvidosa também.